Olá, bem-vindo ao meu canal, apelidado como planta em pote. Eu sou Roberto Tacani, engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal de Ceará. A ideia desse canal é passar, repassar informações técnicas, gratuitas, mas com embasamento científico. O assunto de hoje é sobre a casca de arroz no substrato. A casca de arroz é importante para as plantas? Beneficia as plantas? Então, partindo de algumas perguntas, como é a casca de arroz? Como eu devo utilizar essa casca de arroz? Antes de mais nada, eu queria comentar sobre esse livro. Tudo que a gente for falar está dentro desse livro, inclusive como carbonizar a casca de arroz. Aproveito também e peço para você ajudar a gente, dando o seu like, apertando na teclazinha joia e no inscrever. Sobre a casca de arroz, eu utilizei a casca de arroz desde a minha infância na agricultura. Sempre utilizamos a casca de arroz carbonizada no enraizamento das estacas. Então, a nossa família produziu muitas frutas, flores e a casca de arroz sempre esteve presente na nossa produção. A casca de arroz que eu estou falando é a casca de arroz carbonizada, não é a crua. É porque tem algumas diferenças fundamentais. A casca crua, ela é um pouco mais difícil das plantas aproveitarem algumas substâncias, como a gente vai falar daqui para frente. Então, a casca de arroz que eu estou falando, vou falar daqui para frente é a casca de arroz carbonizada. Casca de arroz carbonizada, ela está torrada, você percebe que ela não está 100% torrada, está em torno de 90% torrada, mas está muito bom. Não se pode utilizar a cinza. Quem for carbonizar a casca de arroz, a cinza tem que ser lavada, porque ela vai dar problema no substrato e também pode dar problema nas plantas. Quais são os pontos benéficos, pontos positivos da casca de arroz? São basicamente quatro pontos. Primeiro ponto, é porque a casca de arroz carbonizada é estéreo. Então, a gente já não tem contaminantes, por exemplo, sementes, doenças e pragas indesejadas. O segundo ponto positivo é o efeito carvão. O efeito carvão, ela tem as propriedades de manter o ambiente com uma neutralidade com relação à salinidade, item que a gente já falou no outro vídeo, e também com relação à acidez, que a gente vai falar no próximo vídeo. O terceiro é porque ela é um material de preenchimento muito interessante, porque ela, como carvão, ela não interfere em praticamente nada com relação à salinidade e acidez, que nem a gente já comentou. E no quarto, olha que interessante, é o fornecimento de um elemento chamado silício para as plantas. O silício, ela dá resistência às plantas, principalmente contra algumas doenças. Ela também fornece o enrijecimento das folhas, das estacas, então é um elemento muito útil para as plantas como um todo. Então, é muito interessante a casca de arroz nesse último aspecto. E quais são os pontos negativos da casca de arroz? Existem, tá certo? A primeira é o seguinte, a casca de arroz, ela não retém quase nada de umidade, tá? Se eu pegar um litro da casca de arroz e colocar água, ela vai reter em torno de 200 ml, ou seja, em torno de 20%. É muito pouca água que ela retém. O segundo ponto negativo na casca de arroz é que a gente não encontra ela com facilidade em todos os locais. Então, normalmente elas são disponíveis em regiões próximas à produção, mas com um pouquinho de dificuldade você vai encontrar a casca de arroz, que é um produto muito bom. E por final, o terceiro, é lógico que existe mais, mas eu estou aqui descrevendo os principais, é o processo da fabricação da casca de arroz. Se você tiver a casca de arroz, você pode produzir a casca de arroz. A gente vai fazer um vídeo posterior sobre esse assunto. E como usar essa casca de arroz carbonizada? Bom, a casca de arroz carbonizada você pode usar em alguns momentos em que você vai trabalhar com a sua planta. A primeira seria quando você for trabalhar com o seu substrato. Você pode misturar a casca de arroz de 20% até 30% em volume, misturando no substrato e você utiliza aquele substrato. Segundo, você pode, no transplante das plantas de um vaso para outro, você pode utilizar o substrato colocando no fundo do vaso ou na lateral. Isso é bem benéfico também, porque elas vão estar muito próximas das raízes. E no terceiro, você pode simplesmente colocar a casca de arroz como cobertura nas plantas. Com o tempo, as plantas vão conseguir absorver o silício que você vai colocar em cima do seu substrato. Eu vou estar mostrando aqui como é que simplesmente você pode colocar a casca de arroz no vaso com as suas plantas. Colocar a casca de arroz carbonizada na parte superior aqui do substrato, está certo? Como cobertura. Mas as plantas, com o tempo, elas vão conseguir absorver o silício, como a gente já comentou anteriormente. Então, eu simplesmente coloco a casca de arroz no seu lado. Pronto. Na minha opinião, casca de arroz carbonizada poderia e deveria ser utilizada em todo o processo do cultivo de plantas na produção comercial, seja ela em grande ou pequena escala, mas eu, particularmente, gosto muito da casca de arroz, principalmente para estaqueia. Sempre fiz isso e quando eu tenho a casca de arroz disponível, eu utilizo a casca de arroz no enraizamento, principalmente das estacas. Para isso, eu já mostrei em filmes anteriores, nos vídeos anteriores, vocês tentem utilizar as bandezas fechadas. Por quê? Porque, como ela retém pouca umidade, pouca água, se você tiver um ambiente fechado, a sua resposta, a planta vai responder com uma velocidade muito maior em termos de enraizamento. Bom, e como sempre, eu vou pedir o seu apoio para uma entidade assistencial chamada Toca do Assismo. Eles trabalham principalmente com pobres, abandonados, crianças. Acho que vale a pena você ajudá-los. Finalizando, a gente agradece a sua audiência, peço para que vocês compartilhem este vídeo, ajude a divulgar o nosso trabalho, o meu trabalho aqui. E, por favor, se vocês puderem, clique no joinha, que é o like, e também no inscrever, tá? Muito obrigado.